Opa, aqui é o Felipe Neal, tudo bem? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está entrando em novembro. E novembro é o mês da Black Friday. Por isso é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre a Black Friday, nós comerciantes, e sabermos o que vamos fazer nessa data tão especial. Segundo algumas pesquisas, a data da Black Friday vai ser de um movimento tão grande nesse ano que vai se assemelhar ao dia 24 de dezembro do Natal. Olha só, então é muito importante a gente estar preparado para isso. E no comércio, a gente tem que se preparar para as datas com no mínimo alguma antecedência. Então, agora quando a gente está publicando esse vídeo no começo de novembro, é o momento ideal para você começar a planejar o que você vai fazer se você ainda não começou a planejar na sua Black Friday. Então, aproveitar essa data, aproveitar esse momento do comércio, que é o momento de muitas vendas. E eu vou te dar agora uma dica muito bacana do que eu tenho de sugestão para você, para você aproveitar essa data da melhor forma possível, para você aproveitar essa data de uma forma que você tenha bons resultados aí na sua loja, no seu negócio, seja ele físico ou online. Tá legal? E a minha ideia é a seguinte, você precisa fazer com que a Black Friday seja um verdadeiro evento no seu negócio. A Black Friday precisa ser um evento no seu negócio, ele precisa ser um momento marcante. Você precisa aproveitar essa data que vai ser uma data muito forte. Então, você precisa criar alguns elementos para tornar isso um evento. O que você pode criar para tornar isso um evento? Primeiro, você precisa ter ofertas arrasadoras nessa data. E isso não significa que você precisa torrar tudo na sua loja. Você precisa selecionar alguma coisa e fazer uma oferta bem bacana, bem abaixo realmente do preço médio que essas coisas são vendidas, para chamar bastante atenção para a sua Black Friday, para a Black Friday do seu negócio. Tá legal? Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar aqueles produtos que, às vezes, não estão tendo já uma boa saída na sua loja, mas são produtos bacanas, de qualidade. Então, vamos dizer que sejam produtos que você comprou de 20, que você vendia de 50 e você já estava pensando em colocar eles ali, talvez por 30, para ver como é que seria a saída. E ao invés disso, ao invés de fazer uma promoção suave, como é o primeiro passo, vamos dizer assim, dessa mercadoria, você vai fazer uma promoção agressiva, bastante agressiva. Então, agressiva, colocar preço de custo já seria agressivo, colocar 20 reais já seria agressivo. Só que a minha sugestão é que você coloque por 10, tá? É isso mesmo. Você vai pegar alguns produtos, são poucos produtos, tá? Por exemplo, alguns produtos desses que você comprou por 20, vamos dizer que você tem ainda na sua loja ali 8 peças desse produto. E você vai colocar ele por 10, tá? E você vai anunciar ele por 10, vai dizer que somente no dia da Black Friday, esse produto vai sair por 10, tá? Então, você vai estar perdendo quanto? Você vai estar perdendo 10 reais, porque você pagou 20 nesse produto, né? Você vai estar perdendo 10 reais, mais os custos de impostos, transportes e outros custos inerentes ali. Enfim, vamos dizer que esses 20 reais do produto você está perdendo, mas você vai fazer isso só com 7 produtos desse, então você vai estar perdendo ali mais ou menos uns 140 reais, tá? Você pega esse produto e pega um outro produto também, que você possa fazer uma coisa semelhante, vamos dizer, um produto que você venderia por 20, que você comprou por 8, por exemplo, você venderia por 20, e você, nesse momento da Black Friday, você vai vender ele por 5, tá? Você vai vender ele por 5, você pega ali também 20 produtos, tá? Se tiver 100, 200 produtos desse que você vai fazer essa promoção, vai ficar complicado, tá? Pega ali um produto que você tenha 10, por exemplo, tá? Então, você vai perder ali 8 vezes 10, 80, Então, 80 reais você vai perder, mais 140 você vai perder, ok? Na verdade, você não vai perder, você vai estar investindo esse dinheiro, só que é um investimento diferente. É um investimento que você vai estar colocando esses produtos de uma forma bem agressiva e vai dizer que esse preço vai ser só na Black Friday. Então, você vai criar uma expectativa do público para participar desse seu evento. Se você conseguir ter uma variedade maior, por exemplo, ter uns 3 ou 4 produtos mais interessantes, tá? E você coloca, assim, essas imagens desses produtos antes do dia, né? Já pode começar a colocar essa semana, anunciando que você vai ter essas promoções realmente arrasadoras na Black Friday e que muitas outras eles vão ter que vir conferir no dia da Black Friday, tá? Então, você tem ali 3 produtos, pelo menos, que você vai estar já anunciando e que vai estar, assim, num preço que o pessoal vai, meu Deus, só isso, esse produto, eu preciso ir nessa loja. Então, o pessoal vai criar expectativa, criar expectativa, criar expectativa e no dia da Black Friday eles vão na sua loja. Ou no dia da Black Friday eles vão entrar no seu site, se for uma loja virtual, no seu Instagram, enfim, no seu negócio que você tiver. Ou vão fazer uma visita na sua casa, de repente você pode, se você vende em casa, você pode preparar um evento na sua casa e ir criando essa expectativa no WhatsApp, mandando, avisando que nesse dia vai estar isso e você cria uma reunião realmente de pessoas, de muitas pessoas ali no seu negócio pra comprar. E aquelas pessoas vendem aquelas outras pessoas, vai gerando o que a gente chama de prova social, quem já viu o vídeo de gatilhos mentais sabe o que a gente tá falando. E aquilo ali vai gerar vendas, não só desses produtos que você canibalizou, mas também de outros produtos da loja, porque as pessoas estão lá na loja e estão olhando tudo que tá lá, tá? É um momento também de você ter algumas coisas na promoção, suave, sim, ali na promoção de 30%, e ter produtos no preço normal, tá? Que as pessoas vão gostar simplesmente porque de repente é novidade, de repente é uma coisa que tá na tendência, que tem um preço mais alto mesmo, mas tá ali na média do mercado. Então a pessoa vai vir na intenção de conhecer, ver os produtos que estão ali com aquelas ofertas arrebatadoras. Claro, as primeiras pessoas que chegarem vão conseguir encontrar esses produtos na loja ainda. A expectativa é que você tenha, faça essas ofertas apenas com alguns produtos, pra que do meio pro dia em diante isso aí já não tenha mais, tá? Então o que você vai fazer vai ser realmente provocar as pessoas pra vir na sua loja, mas você não precisa ter esse produto pra todo mundo, tá? Você vai usar esse produto apenas pra criar um volume de pessoas indo na sua loja. Claro, as primeiras pessoas que forem, elas vão conseguir garantir essas ofertas, se elas assim quiserem. As que chegarem mais tarde, elas vão ter que entender que talvez você não tenha mais aquilo, porque realmente na Black Friday é assim. As coisas acabam, então quem quer participar tem que chegar cedo, tá? Então as pessoas vão comprar as ofertas arrebatadoras que você colocou e vão olhar as outras coisas da loja. E a ideia é que você venda muito mais do que aqueles 140 mais aquele 80, como a gente usou aqui no exemplo, que você investiu, tá? Então a ideia é que esses 200 reais que você investiu se transformem em 2 mil, 5 mil, 10 mil de vendas. Não sei, depende da capacidade de vendas aí da sua loja, do seu estoque que você vai ter disponível no dia e de como você vai fazer bem feito essa jogada dessa campanha, tá? Então é bem básico, pega os produtos, coloca num preço realmente bem agressivo ali, uns 2 ou 3 produtos, coloca essas imagens desses preços nessa data, apenas nessa data e gera uma expectativa para as pessoas participarem do seu Black Friday. Nesse dia você vai aproveitar o momento que as pessoas já estão predispostas a rodar o comércio, as pessoas já estão se programando para nesse dia estarem no comércio e elas vão dar preferência ao seu negócio, tá legal? Porque você vai ter fixado na mente delas que você tem boas ofertas ali e de fato você vai ter para algumas pessoas que chegarem mais cedo, super arrebatadoras, e para as que chegarem mais tarde você vai ter alguma coisinha de 30% e vai ter suas novidades. Daí as pessoas já vão estar na loja e vão aproveitar também essas outras ofertas, tá legal? Então essa é a estratégia que eu julgo assim, mais eficaz para aproveitar a Black Friday. Espero sinceramente que alguns de vocês experimentem essa estratégia e depois venham comentar aqui que tipo de resultado vocês tiveram com essa estratégia, aplicando ela, tá legal? E é isso aí, nossa missão aqui é ajudar vocês, ajudar você a ter sucesso no seu negócio de roupas, no seu comércio, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve para receber mais dicas sobre como ter um negócio de roupas ou como ter mais resultados no seu negócio de roupas. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.